Alô, alô, tudo bem com você? Agora eu quero conversar com o pessoal que curte a nossa revista Almanac Astral, que no mês de setembro traz o teste. Você é paranormal? Tem também o poder secreto dos signos, aliás a matéria principal. Descubra o seu poder secreto e conquiste o que deseja. A verbena de amor eterno amor fala sobre espiritismo na nossa revista Almanac Astral e tem um caso aqui que realmente é sensacional. Estou dividida entre meu marido e minha amante. É, quem fala pra nós é a Pamela. João, sou bico sexual, estou casada há quatro anos e traio meu marido com minha ex-namorada. Com quem devo ficar? Amo meu marido, mas também amo a outra. Que dilema, né Pamela? Realmente é uma situação complicada. Veja lá o que eu digo pra ela na nossa Almanac Astral de setembro, em todas as bancas. Estou esperando você lá, valeu?